Você sabia que existem denúncias de exploração sexual de meninas e mulheres contra o fundador das Casas Bahia? Há dois anos, a agência pública fez essa investigação chocante. Agora, a gente precisa da sua ajuda para que essa história não seja apagada. Na época, a reportagem repercutiu nas redes sociais, foi elogiada por jornalistas, influenciadores e celebridades. Mas, ao contrário do que era esperado, o caso não foi destaque na mídia. Eu aposto que você não viu essa história na TV. Mas essas denúncias não podem ser esquecidas. E ainda tem muita coisa para investigar. O Brasil tem o direito de conhecer essa história. E, para isso, a gente quer fazer um podcast, para chegar no ouvido de muita gente. Para a gente conseguir realizar esse trabalho, precisamos levantar R$ 90 mil até o fim de agosto. Acesse aliados.apublica.org e faça sua doação. Só a pública, com o seu apoio, pode contar essa história completa, de uma vez por todas.